Tchau, como está? Já faz bastante tempo que eu queria fazer esse vídeo aqui pra vocês. É sobre uma curiosidade. Não é essencial conhecer, mas é algo muito, muito curioso e que, se você não sabe, não vai passar fome aqui. Mas, se você sabe, vai ajudar muito a entender certas expressões, a entender frases, a entender músicas e a entender e saber escrever melhor e se tornar melhor na língua italiana. Por isso, aconselho que assista esse vídeo até o final. É sobre a preposição A. Muitas vezes, vai acontecer de você ouvir ou ler algo que esse A, logo depois do A, tem um D. Esse D se chama D eufônico. Até uns 50 anos atrás, mais ou menos, ele, esse AD, essa preposição, AD com o D, era utilizada antes de qualquer palavra que começasse por vogal. Porém, esse AD ainda existe, mas não em todos os casos. Não é usado com qualquer palavra que inicia com vogal. Por quê? Porque, após muitas discussões, muitos debates entre os grandes linguistas da língua italiana, eles decidiram eliminar essa, que seria uma dificuldade, seria uma coisa, uma redundância na língua. Só que eles decidiram o seguinte. Essa preposição A não tem que ter mais o D, com exceção, quando a palavra seguinte inicia com A. Só para não ficar essa repetição. A, A. Por exemplo, aquela mesma frase, Eroqui a osservare liutellini. Se a palavra seguinte começa com A, então ficaria Eroqui a damirare liutellini. Eroqui a damirare liutellini. É correto em língua italiana atualmente. Então, a palavra seguinte começou com A, para não ficar aquele som difícil, ou aquela, né, para ficar uma coisa mais fluida. Ficaria assim. Eroqui a damirare liutellini. Não, Eroqui a damirare liutellini. Eroqui a damirare liutellini. Aí, vamos só para mais um exemplo, justo para a gente ficar inteirado. Na, em quale mês sei nato? Sono nato ad agosto. Sono nato ad agosto. Ad agosto. Ou sai essa música da Laura Pausini, ó. Tra te e mare. Não posso più restare ferma ad aspettare. Não posso più restare ferma ad aspettare. E não posso più restare ferma ad aspettare. Só mais um último detalhe sobre isso. É que existem algumas expressões que, por força do hábito, mantiveram esse ad ad esempio. Esse é um exemplo ad esempio. Por exemplo. Ad eccitione. Com exceção. Ad eccitione. A outra palavra começa com E, mas continua o ad na frente. Dare ad intendere. Dare ad intendere. Dare ad intendere. Também é uma expressão que manteve esse ad. E para terminar, eu termino com mais uma frase aqui. Só mais um exemplo. Non pensare ad altro. Pensa a studiare. Non pensare ad altro. Não pense em outra coisa. Pensa a studiare. Pensa em estudar. É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Ah! Antes ainda de terminar, essa mesma regra também serve no uso do E-conjunção. E, quando a palavra seguinte começa com E, se transforma em ED. Esse vídeo foi baseado no artigo do jornal Corriere della Sera, coluna Dizionari. E o artigo se conclui com a seguinte observação em italiano, que depois traduzirei para o português. Queste sono le norme generalmente estabilite dalle redazioni dei giornali e delle case editrici. Resta il fatto che se a qualcuno la dia eufonica piacesse a tal punto da usarla anche tra vocali diverse, come in adosservare ed anche, nessuno potrà impedirglielo, accusandolo di violentare la lingua. Anzi, questa potrà tutta il più essere considerata una ricercatezza. E, em português, essas normas são geralmente seguidas pelas redações de jornais e editoras. A verdade é que se uma pessoa gosta tanto do deofônico a ponto de usá-lo entre vogais diferentes, como em adosservare ed anche, ninguém poderá impedi-lo acusando-o de violar a lingua. Pelo contrário, isso poderá no máximo ser considerado um toque de requinte. Beijo, fiquem com Deus, até a próxima, não se esqueçam de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal e de compartilhar também. Beijo, muito obrigada por terem assistido.